A CIDADE NO BRASIL 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 agora um fantasma com o olho na mão uma caveira todos os estereótipos possíveis de monstros para seus vilões do videogame um mordomo da cabeça quadrada ah, sabia que ia chegar no limão de novo teve o primeiro episódio da série do netflix e tinha lá esse demônio estranho parecendo um gato só que era vermelho, eu acho vou dar uma olhada aí para vocês verem ah, eles derrotaram todo mundo agora está celebrando que eles foram vitoriosos é, gente, esse aí o Cuphead no videoclipezinho o nome do clipe Cuphead Cartoon Rap Battle parte 1 e 2 então bom, se você gostou achou interessante o Cuphead procure lá no netflix ou aqui no youtube mesmo tem muita coisa sobre eles ou o jogo agora é engraçado que é de comédia engraçado, mas é meio assustador também os temas assim, os monstros e tal então, é bom estou ficando por aqui deem o like no vídeo compartilhe o vídeo aí umas mil vezes para mil pessoas diferentes se inscrevam no canal e peço a todo mundo para se inscrever no canal que tem que pegar e recuperar esse canal que está cansado a perder inscritos e é bom que ele retorne a crescer certo? até o próximo vídeo valeu valeu